Oração do Anjo Agora e na hora de nossa morte Amém Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou no meio de nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi Senhor Como vos pedimos A vossa graça nas nossas almas Para que nós Que pela anunciação do anjo Conhecemos a encarnação de Cristo Vosso Filho Pela sua paixão e morte na cruz Sejamos conduzidos A glória da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém